PUBG de graça, vírus que te obriga a jogar Battlegrounds, heróis poderão morrer em Overwatch para sempre e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Players do X-Verdinhos, preparem que novidades estão aí na Deals with Gold. Como sempre, uma nova remessa de promoções e dessa vez a coisa não tá fraca não, viu? Dentre os destaques nós temos Resident Evil 7, Watch Dogs 2, Wolfenstein 2, Ghost Recon Wildlands, Terra-média e as sombras da guerra e mais um montão de títulos, todos com precinhos bem bacanudos. Tá esperando o que pra correr e conferir, hein? Hellblade acabou de lançar no Xbox One e Ninja Theory está prometendo caridade caso seja bem sucedido. A desenvolvedora está prometendo que caso o jogo chegue a vender 100 mil cópias na plataforma do lado verde da força, até o dia 18 de abril, ela irá doar 50 mil dólares, pouco em torno de 170 mil reais pra caridade. E o lado mais bonito da história é que mesmo que o número seja menor, a Ninja Theory ainda irá doar o valor relativo ao número de unidades vendidas. O valor será doado para a instituição Mental Health America, que cuida das doenças mentais nos Estados Unidos, fazendo muito justo a heroína senoa que tem justamente tais problemas mentais. Deixamos aqui o nosso parabéns pela campanha linda e que independente do número de vendas, Hellblade sempre será um marco incrível entre os games. Que teremos uma nova geração de consoles em algum momento no futuro, isso não é segredo, mas alguns rumores sobre a Sony vêm ganhando muita força ultimamente. Um sucessor do PS4, que pode acabar não se chamando de PS5, que de acordo com uma matéria da Kotaku, o console está nos planos da Sony, mas não deve chegar antes de 2019. As fontes seriam de desenvolvedores acompanhando os planos da empresa, que afirmam que é mais provável que ele chegue em 2020. Essas informações levantadas pela Kotaku podem indicar também que o jogo do suposto PS5 não iria rodar no PS4, o que supõe uma melhoria muito maior de hardware. É sempre bom lembrar que não há nenhuma informação oficial, então levem tudo como rumores, mas até sair algo oficialmente, é sentar e esperar por esse bendito PS5. Cada dia que se passa, a seta Mônica traz mais um pouquinho do careca da Sony para atiçar sempre a nossa curiosidade no meio de tanto mistério. Dessa vez, a desenvolvedora informou que God of War terá um modo imersivo trazendo somente elementos gráficos necessários na tela, dando visual limpo e sem informações secundárias. Esse módulo seria para os que se incomodam muito com elementos na tela ou mesmo para os que procuram uma imersão maior na pele de Kratos. Outro ponto legal é que este módulo poderá ser customizado conforme a escolha de quem joga. É uma adição simples, mas que é muito legal para os que apreciam games com uma pegada mais cinemática. Quem está do lado verde da força e ainda não deu aquela conferida em PUBG, essa é a sua chance. Battlegrounds ficará gratuito para o Xbox One do final de semana do dia 19 até o dia 22 de abril. O final de semana funcionará normalmente para quem já tem o game, tendo os pontos e itens salvos certinho, sem alteração de nada. Mas fica aí a dica, e aproveite e chame aquele amiguinho que ainda tem dúvidas de adquirir o game, porque afinal, o jogo de graça, mesmo por tempo limitado, nunca é demais. E ainda falando em PUBG, o grupo Malware Hunter Team descobriu recentemente um vírus muito louco que tem sequestrado os dados do seu PC e só libera se você jogar Battlegrounds. É isso mesmo que você ouviu. O tal do Ramsonware foi apelidado com o nome do jogo e ele encripta os arquivos do seu computador e adiciona a extensão PUBG neles. O negócio é que, para se livrar dessa situação, você tem que jogar o título ou usar um código descrito na própria tela. Não se trata de um malware necessariamente nocivo, mas que é uma brincadeira bizarra, não dá para negar que é. Que Overwatch tem uma história incrível, ninguém pode negar. Tanto que é muito buraco que está sendo tampado bem aos pouquinhos. Mas o nosso querido Jeff Finch contou uma novidade que pode deixar muita gente de cabelo em pé. Jeff Kaplan, o diretor do Overwatch que todos nós conhecemos, afirmou em uma entrevista que um herói pode de fato morrer dentro do enredo. De acordo com ele, não significaria muito matar um personagem atualmente, até em razão de saber-se muito pouco sobre eles. Essa discussão já foi colocada em pauta muitas vezes pela equipe, mas calma que independente do personagem morrer no enredo, ele ainda será mantido e jogável. Um exemplo que Kaplan deu também sobre personagens mortos foi o com o marido da Widow, Gerhard, que é uma peça-chave em retaliação, mesmo ele não estando mais presente e vivo. Porém, Jeff Finch completou dizendo que precisamos conhecer mais os personagens para a morte causar mais impacto. Então, ficamos no aguardo de mais lore sendo contada Blizzard sua linda. Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia. E para mais no mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.